Bom, a gente tem que pôr ela aqui no sol, né? Pra mostrar bem aqui o vídeo, né? A câmera celular não é muito boa, mas aí tá dando pra ver, ó. Dois meses depois do primeiro vídeo, a melação de óleo que tem no retentor aqui, ó, do raspador. E justo onde tem essa melação de óleo, deve ser um vazamento por cima dessa arruela, que é uma mola, né? Ela trava, ela aperta o raspadorzinho de borracha na canela, pra evitar que o óleo, evitar não, né? Deveria evitar que o óleo vazasse pra canela. Bem em cima dele tem o vazamento de óleo, ó, não tem lubrificação. E a canela rala, tá vendo? Esse aspecto azuladinho, claro aí, ó. E esse risco, tá vendo? É um risco que se propaga, que tá melado, né? Com a sujeira. E esse risco, já azulado, que é o preto, com o contraste, ele tá ralando, que não tem lubrificação. Eu vou encaminhar ela hoje, dia 6 de outubro de 2020, pra tal atualização, que deveria ser um recall, na verdade, né? Mas eles não chamam de recall e não falam que é recall, porque senão eles teriam que recolher todas as suspensões. E no caso do recall também, eles só fazem quando oferece risco de a integridade física da pessoa, que pode causar acidente, né? Machucar a pessoa ou causar até morte. Que é o que aconteceu com aquela mesa head shock das F-29, das Scalpel, né? Antigas aí até 2016, Scalpel até 2016 e as F-29 até 2015. Eles faziam aquele reforço de direção, porque poderia soltar, né? A espiga integrada da Left 1.0 poderia desgastar a rosca com o tempo, fazer com que a mesa se soltasse, desprendesse da espiga e perdesse o controle da bicicleta e sofresse um acidente pra não causar até morte. Mas tá aqui, ó. Eu deixei, eles liberaram pra fazer o reparo já quase um mês. Mas eu avisei, né? Que eu iria deixar pra último instante, a validade do código de postagem que eles põem lá, porque eu sabia da negligência, da falta de consideração que eles têm com relação a esse reparo. Hoje eles dão o famoso migué e que houve um excesso de demanda e que a fábrica estava fechada por causa da pandemia, mas não. Só vocês olharem no reclaminha aqui que esse problema acontece sempre, eles não resolvem. Já antes da pandemia eles fazem a gente de palhaço, recolhendo a suspensão e demorando mais de mês, dois meses pra fazer um simples reparo. Bom, no meu caso aqui não vai ser um simples reparo, né? Vai ter que ser trocado a lower leg, a perna inferior, né? Além do raspador e tal, e se tiver algum dano nas pistas de enrolamento, alguma coisa interna. Eu já vou mandando a suspensão hoje lá pra Sportbike de Campinas. Eu vou conferir a numeração da lower leg que tá aqui embaixo do cubo, né? Vou conferir essa numeração, vou tirar uma foto e vou conferir. Eu já avisei naquele chat interno do reclame aqui, pra moça que atende, né? Aline Feitosa, acho que é o nome dela, que eu quero, que eu exijo que a lower leg, que já está danificada e ralada, seja substituída. Se isso não ocorrer, se a suspensão retornar, né? E tomara que não demore muito, porque se demorar mais que duas semanas, também já vou fazer isso. Vou entrar no Procon e, consequentemente, no Pequenas Causas, pra eles me restituiriam o valor da bicicleta corrigido desde a data que eu comprei. Porque eles fazem gente muito de palhaço, né? Então, o meu limite aqui vai ser o tempo de demora, né? Se eles demorarem mais que duas semanas pra fazer esse reparo simples e patético dessa suspensão porcaria. E também, se me devolverem com essa mesma canela aqui, que eu vou tirar a foto da numeração, né? No eixo dela aqui. Se eles me devolverem com essa mesma suspensão ralada, destruída, com menos de 100 horas de uso, isso que vale ressaltar também, né? Essa Left 8 aqui, ela não chegou nem na primeira meia revisão dela, né? Que é 100 horas de uso. Ela tá destruída, marcada, como se fosse uma suspensão que nunca tivesse feito manutenção, que tivessem andado por anos a fio aí, sem ser aberta, sem ser limpa e lubrificada. Mas não. Ela tem menos de dois meses de uso, menos de 100 horas de uso, e ela já tá com a canela inferior aqui, né? Com a Loreleg destruída já, ralada, toda destruída. Então eu exijo que aconteça isso, porque eu já tive, né? Eu tenho uma Scalpel equipada com a Left anterior, essa, o 2.0, e com um mês de uso aconteceu a mesma coisa. Canela esbranquiçada e ralada por esse defeito que o raspador aqui das Left tem, né? Trocaram, naquela vez não precisa nem falar nada, trocaram espontaneamente, trocaram o Loreleg. Dessa vez, pelo andamento do atendimento, eu tô vendo que eles podem aí negar essa troca. Mas é óbvio que eu não vou deixar passar, eu não vou aceitar uma suspensão que tá dentro daquele prazo mínimo, mínimo legal, né? Pra bens duráveis, que é três meses de uso. Eu não vou aceitar uma suspensão destruída, com menos de 100 horas de uso, ou ainda, né? Dentro da garantia mínima de três meses, né? Eu exijo uma suspensão no mínimo a parte inferior nova. Se isso não acontecer, a gente vai entrar na justiça aí pra requerer o valor da bicicleta, pra derrover a bicicleta e requerer os valores recorrigidos aí.